O que a gente fez? Aqui a gente desenhou as linhas de brilho, certo? Aqui a gente vem em traça dos dentes de edival até o centro do dente, uma linha, geralmente não sei traço, ela é bem paralela. Isso é só para dividir o lado mesial do destaque do dente, tá? A gente vai desenhar a torre Eiff. A primeira torre Eiff aqui, ela é mais alta, passando da linha que começa em sisal. E a segunda torre Eiff, ela é mais baixa. Normalmente ela toca na linha que começa em sisal, mas ela não passa. Mesma coisa o lado oposto. Essa torre Eiff aqui, ela é mais alta, perceba que a base dela é mais larga e aqui ela é menor. Geralmente esses dentes, eles têm também, quando você quer fazer bastante textura, tem duas forequemassas ou três forequemassas aqui. São basicamente dois ou três tracinhos na sede de praia. Duas linhas, ok? E lateral, mesma coisa. A divisão aqui do lado incisal, ele vem, sobe, passa e lá embaixo, no distal, ele quase que não toca. O lado oposto é igual. Nos caninos, a variação é a seguinte. Você vira para cá, pode girar o rosto mais. No canino aqui, o que a gente percebe de diferente? As torres Eiff elas não são paralelas, elas são convergentes. Então elas vêm nesse sentido. Como se elas fossem se encontrar no centro. Essa é a única diferença. Você pode também desenhar uma ou duas forequemassas. E você desenha também o Zenith, só para separar essas linhas. Bom, né? Parece mágoa.